Eu sou um senhor, tô com cabelo dos brancos cada vez, tá parecendo que não tem que entrar em mim. Não, eu falei que você ia fazer um tiozinho do caralho, daqui muitos anos, mas depois você já pode fazer um tiozinho, você já tem que ir para os brancos, seja uma ferramenta do caralho, não sei se você sabe disso, mas eu te vejo uma ferramenta que vai ser usada como as melhores obras, mas eu tô falando em obras, Tô aí, Enfield, Cris, Redentor, por exemplo, a Tô aí, Enfield é o símbolo da França, Cris, Redentor, é uma ferramenta de internet, se eu usava alguma coisa, mas eu sempre, também me levou um mar, eu acho que você também, ou o mal, só simplesmente a arma. Ah, não sei se você tem no seu jogo, mas eu acho que você já me falou isso, uma arma que pode entrar o deus do bem e o deus do mal. Marca, tipo, uma faca, então, quando você vai me dar, sei lá. Não, nunca disse. Não? Não. Não, mas pode ser, tipo, parece que aqui tá, não me dá do bem ou não, não? Eu gostei disso. Então, vou fazer um, estranho, também, separado, tá? Que nem seus olhos Estão diferentes do outro É vermelho Será por muito forte Ou por muito O que eu escolho das coisas Primeiro é Poder Fome também, calor Sedução Paixão Paixão Também Eu acho que é trabalho Eu não gosto do olho direito Eu não gosto do olho direito Porque eu acho que esse Aquele olho ali Esse eu não sei o que eu posso ver Mas aquele olho ali Eu vejo coisas pesadas Mulher muito Muito forte mesmo Nas fotos Quando eu olho as fotos No seu olho Eu vejo tipo O grupo do canal É assim Aí dá um zoom assim No microscópio No seu olho Você vê Tipo Uma grava Mas eu não consigo entender Eu vou olhar no território Quando dá bem Você não fica É que hipnotizar Eu vejo assim Muito tempo Você olhava assim É como se eu não conseguisse entender Eu tô vendo Como se fosse Algum Tipo Com o apoio das pessoas Eu vejo Muitas coisas Então o alimino Imagina O olho Do planeta Terra Esse seu olho aí Como assim? Eu não sei Pode ser tanta coisa Eu não sei O dia a gente vai saber Obrigado Então o alimino